É melhor você se preparar. Vai! 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 Vamos lá! Vai! 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 Vai, vai! Vai! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau! É melhor você estar preparado. Vai! Já vai! É melhor você estar preparado. Vai! Próximo! 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 E aí 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 Vamos acabar logo com isso Vai E aí 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 É melhor você estar preparado. Vai! É melhor você estar preparado. Seguinte é o poder dos cavalinhos perfeitos! Alguém vai me parar? Vai! Toga! 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 Ending up with a cat. Ficou! É melhor você estar preparado. Droga! Cordinha! Sem chance! Ué! É melhor você estar preparado. Vai! Droga! Droga! Droga 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 ! Droga 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 A qual é? Isso é louco! Não! Queima! Não! Não! E a última! Não! Bênção! É melhor você estar preparado É melhor você estar preparado Vai! É melhor você estar preparado É melhor você estar preparado Vai! É melhor você estar preparado É melhor você estar preparado É melhor você estar preparado Porque ela não está preparado É melhor você estar preparado Muito obrigado, ator! Alguém vai me parar? Vai! Vai! Ôi! Certo! Certo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Não foi um pouco fácil demais? É melhor você estar preparado. Vai! Vai! É melhor você estar preparado. Vai! É melhor você estar preparado. Vai! Vai! Ah! Ah! É melhor você estar preparado. Vai! Ah! Vê que vai! Boys? Boys? Ah! 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 É melhor você estar preparado. Vai! Vai! Ah! 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 Tchau! Wins! A ver! Enigamos a desacupar! Fai! 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 O que é isso? Tchau, tchau.